Ordena os anjos pra contigo lutar Ele abre Ele trabalha branco e nele confia Rega suas mãos, sua bênção chegou Comece a cantar com muito Só igreja! Com muito louvor Com muito louvor Com muito louvor Com... Mas eu estou sentindo Que está chegando Uma novidade Pra sua vida Oh! É uma promessa antiga Oh! Oh! Levante as mãos, igreja! Tica, palavra É um pré-congresso Mas eu estou sentindo Tica, palavra Tica, tenta, tenta, tenta. Que pousa sobre cada um de nós Que pousa mais alto Vem com Até as crianças estão sentindo Vem com Vem com teu fogo Vem com teu fogo Reacende a chama Sopra teu vento Vem, nos inflama Aqui estamos, Senhor Aqui estamos, Senhor Vem com teu fogo Vem com teu fogo Sopra teu vento Vem, nos inflama Aqui estamos, Senhor Aqui estamos, Senhor Vem com La pareda de é Vem com teu fogo Vem com teu fogo Vem com teu fogo Vem com teu fogo E pousa, e pousa, e pousa Vem como lavareta de fogo Vem como lavareta de fogo E pousa sobre cada um de nós E pousa Vem como lavareta de fogo Vem como lavareta de fogo E pousa Espírito Espírito Que desce como fogo Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Tu ainda és o centro Tu ainda és o centro do culto É tudo teu É tudo teu Sobe, 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 sobe Mais uma vez Espírito 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 Que desce Vem como em Pentecostes E enche-me Só igreja pra encerrar Espírito Espírito Amém. Amém. Eu estou vendo braças acesas no chão dessa igreja. Eu estou vendo braças acesas, braças acesas. E Ele te convida pra pisar, pra pisar, pra pisar. Pisa em meio às braças, afogueadas essa noite. Tire as sandálias dos seus pés e pisa, e pisa, e pisa. Porque Ele está te convidando. Pisa, 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 pisa. Marche, 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 marche na presença de Deus. Marche na presença de Deus. Marche na presença de Deus. Aonde estão os adoradores que vieram pra marchar? Ao som da bateria. Toque de guerra. Vem, 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 vem. Ao som da bateria, ao toque de guerra. Cada muralha na tua vida está caindo por terra. Hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. De palavra, de palavra, de palavra, de palavra. Pega, pega. Esse lugar vai ficar pequeno, porque nós estamos marchando com o varão. Marcha, 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 marcha com o varão. Marcha com o varão, marcha com o varão. Marcha, 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 marcha. Recontei de balabasse, pôr-lí, pôr-lí